Teve uma tentativa, não sei se foi assalto, lá na UPA dos Bancários. Deixa eu trazer, aliás, desculpa, a Poliana com a gente, direto lá da UPA dos Bancários pra gente trazer o que aconteceu aí, na verdade, Poli. Bom dia pra tu. Boa tarde pra tu, Poli. Oi, Erli, mais uma vez bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A gente tá ao vivo aqui com o secretário de Segurança de João Pessoa, João Almeida, foi pra trazer todos os detalhes pra gente, porque parece que um homem, ele teve um surto, Erli, e tava com uma faca tentando realizar assalto dentro da unidade de pronto atendimento que a gente tá em frente aqui, que fica no bairro dos Bancários. Secretário João Almeida, a gente tá ao vivo. Quais são os detalhes que o senhor tem relacionados a essa ação? Como é que esse homem conseguiu entrar na UPA? Ele se passou pouco paciente do local, tentando realizar algum atendimento forjado? Então, primeiramente bom dia, né, a todos os telespectadores, a Erli. Antes de falar um pouco sobre o assunto, eu queria, como eu já disse, enaltecer o trabalho da Guarda Metropolitana, na pessoa do GCM Carlos Rocha, que teve rapidez, destreza, e conseguiu deter esse cidadão antes que houvesse alguma fatalidade. Realmente houve um surto psicótico desse cidadão, ele adentrou a UPA. É um estabelecimento que funciona 24 horas por dia, né, ele adentrou como um paciente normal e entrou armado com faca, né, e tentou fazer referência. Graças a Deus, tinha um guarda metropolitano de João Pessoa de plantão, né, e negociou e conseguiu tirar a arma desse cidadão, arma branca, uma faca, e conduzi-lo até a delegacia, né. Foi uma ação rápida e eu quero, antes de falar sobre o assunto, como eu disse, terminar repetindo da gratidão, né, pela ação rápida da Guarda Metropolitana, a Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. Tenho muito orgulho de ser secretário e poder estar aqui elogiando os meus companheiros. Só para vocês entenderem bem melhor, Erli, vamos seguir aqui, secretário? Dá uma entradinha aqui, só para mostrar a porta, mais uma vez, que o Alfredo Galdêncio, nosso cinegrafista, já estava mostrando. Então, Erli, a pessoa, ela entrou aqui por essa porta aqui, olha, não vamos entrar, tá, a gente não vai entrar, vai só mostrar aqui, que ele teve acesso a essa parte aqui da recepção e, depois, armado com uma faca, se dirigiu para uma área ainda mais interna da própria UPA, né, secretário? Exato, ele se dirigiu, né, a um setor mais íntimo, né, ele pegou imóveis, colchões... Para fazer barreiras. Fazer barreira, mas aí foi, aí que eu digo, houve a intervenção do nosso agente, né, da Guarda Metropolitana, que começou negociando, culminando no domínio total sobre o indivíduo e desarmando também o que ele estava armado de uma arma branca, né, como se falou, de faca. Graças a Deus não houve dano ao patrimônio e não houve dano físico a ninguém, nem funcionários, nem os usuários da UPA naquele momento. Agora ele chegou a separar algum equipamento, computador, até mesmo medicamentos, algo que ele demonstrasse ter interesse em furtar daqui? Não, não. Na verdade, é como isso tudo leva a crer realmente que foi um surto, né, de uma pessoa que... Enfim, o surto é surto, a gente não tem explicação, né, surto psicótico. E ele adentrou para fazer refém, enfim, a gente não sabe qual é a intenção final. Mas ele foi desarmado, né, foi desarmado, negociou a entrega e, graças a Deus, como eu disse, não houve dano nem ao patrimônio, nem dano físico a ninguém. Eu quero só aqui dizer novamente, repetidas vezes, que eu tenho muito orgulho, quero agradecer a esse guarda que estava aqui de plantão cumprindo o seu dever e honrando a farda que veste. Agora, eu estava conversando aqui com o secretário João Almeida antes, ele dá a gente participar ao vivo, e ele me dizia que essas ações, na tentativa de violar o patrimônio público para a realização de furtos, de assaltos, infelizmente é uma constante, vem acontecendo e vocês vêm observando, não é isso, secretário? Exato. É uma realidade que pegamos, né, desde janeiro, né, os furtos, notadamente mais nas madrugadas, né, em locais de difícil acesso, onde a polícia, né, a guarda, ela tem esse poder de onipresença. Mas estamos entregando, né, o mais rápido possível à cidade de uma pessoa, um plano eletrônico de segurança patrimonial. Aquele que, onde as mãos, nem os olhos dos guardas chegam, a segurança eletrônica, ela vai chegar, e um ponto de emprego dessa guarda metropolitana vai ter mais eficiência, digamos assim. Infelizmente, a população, é, é, mas na verdade nem a população, parte, né, da população, ela não entende que esse aqui é um patrimônio para servir a todo mundo. Na hora que você furta um patrimônio dele, você está furtando de dentro da sua casa. Na hora que você deteriora um patrimônio público, como, por exemplo, tentaram furtar, levaram um desfibrilador, né, de um dos pontos de atendimento de saúde, mas graças a Deus, de pronto, recuperamos, né. Ontem, a guarda metropolitana prendeu um dos suspeitos que estava saqueando, furtando a Estação das Artes, que é também um patrimônio nosso, um patrimônio de todo mundo, do pobre, do rico, de todos nós. Então, quem faz isso merece todo o nosso desprezo da sociedade, e eu quero chamar aqui, já que vocês, as imprensas, nos ajudam muito já, chamar a população que denuncie, que vigie junto conosco, acione o 153, acione o 190, patrimônio público, já está dizendo, é de todo mundo, inclusive daquele que está roubando, tá? A gente tem que zelar, que isso aqui é para servir a gente mesmo. Secretário, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Está aí, viu, Erli? E alguns funcionários falaram por aqui ao próprio secretário, que estavam num momento quando esse homem teria tido esse surto psicótico, ficaram bem assustados por aqui, teve uma jovem que saiu, passou aqui e disse, olha, foi um momento realmente de pânico, de terror, porque, como o secretário falou, um surto psicótico não tem como planejar, prever o que essa pessoa estava querendo, querendo, o fato é que estava com a faca e o fato é que foi detido pela Guarda Municipal e foi encaminhado para a central de polícia. Eu volto com você, Erli. Obrigado, Poliana, Sorrentino, com a gente. Obrigado, Poliana, deixa eu aumentar aqui. Obrigado, Poli. Com essa informação, tem tanta gente mal da cabeça depois dessa Covid. Não é só a Covid que está comendo só o pulmão, não. Está afetando só o pulmão, não, mas sim a cabeça. É gente desesperada, gente desesperada por falta de emprego, gente desesperada por falta de Deus no coração. Tem muita gente desesperada hoje em dia, né? Deixa eu trazer uma informação para você aqui.